Estamos aqui no próximo trevo de Schroeder, Santa Catarina. Quero mostrar para vocês, eles estão fazendo lá o Jardim do Trevo. Estamos logo chegando ali no Jardim do Trevo. Vou mostrar para vocês. Como está ficando. Hoje é feriado aqui na cidade. Por isso estamos com pouco movimento aqui no Trevo. Olha que lindo o Jardim. Está ficando muito bonito o Jardim. Aqui na entrada de Schroeder, Santa Catarina. Olha lá o Jardim. Lindo, não é? Mais um canteiro lá na frente. Três canteiros iguais. Muito show. Três canteiros iguais de flores. Eles ainda estão trabalhando. Os meninos lá estão trabalhando. Aqui é o portal de Schroeder. E aqui é os canteiros de flores. O que eles estão fazendo. Os meninos estão trabalhando. Hoje é feriado. Olha lá como está bonito. Três canteiros de flores. Três canteiros. Aqui no Trevo. Que dá acesso a Schroeder. Ali é a ponte. Ali logo para frente já é a ponte. Vou mostrar para vocês. A ponte entre Jaraguá e Schroeder. Da ponte para cá é Schroeder. Da ponte para lá já é Jaraguá do Sul. Olha que lindo. O portal, né? Portal. Aqui também eles fizeram esse canteiro. Canteiro de flor. Eles ainda estão trabalhando. Daqui uns dias vai ficar mais lindo ainda. Aqui o portal. Aqui na minha esquerda, aí do ladinho do portal, é uma empresa, né? Empresa de malharia. De Schroeder. Então aqui estamos, quero mostrar para vocês, né? A divisa de Schroeder e Jaraguá do Sul, que é uma ponte. Estamos bem pertinho ali, daqui já dá de ver, né? A ponte de Schroeder. Tranquilo, né? Tranquilo aqui. Estamos bem pertinho da ponte já. Olha que bonita a ponte, né? Eu vou filmar a ponte. Olha que linda. Aqui embaixo é o rio. Aqui embaixo é o rio. Olha que lindão. Olha lá. Olha lá o rio. A ponte, né? Olha. Olha a visão, gente. Olha. Olha que linda, ó. Olha pra cá, que linda, ó. Que lindô. Olha o rio aqui embaixo. Então, essa ponte aqui divide, né? Divide não. Faz divisa com Jaraguá do Sul e Schroeder, né? Nós temos também a ponte Pencil, mas essa é a ponte mesmo, ó. Olha que lindão. Olha. Olha que lindão. Pra você conhecer, né? Um pouquinho de Schroeder e um pouquinho aqui de Jaraguá do Sul. Aqui a ponte finalizou, né? Aqui daí já é a rua. Aqui já é Jaraguá do Sul. Aqui daí já é Jaraguá do Sul também. Olha que linda. A placa aqui tá virada, ó. Aqui, com os fortes ventos que deram, né? Virou a placa, ó. Quero ver se eu consigo mostrar pra vocês lá pra cá essa placa. Olha. E na frente já é um trevo. Não é? Vou mostrar pra vocês aqui. A placa, né? A placa tá virada, ó. Por causa do ciclone, né? Que passou por aqui. Tá bom? Então, finalizo esse vídeo. Deus abençoe a todos. Deixe seu joinha. Se inscreva no canal, né? E eu sempre vou estar aqui mostrando um pouquinho das cidades vizinhas, das cidades aqui próximas. Pra você também tá ter esse privilégio de conhecer. Ali tem, ó. A placa que eu queria, ó. Vamos passar pro lado de lá. E eu vou... Aqui a placa aqui, ó. Aquela outra tá virada, né? Mas aqui temos a placa de visa. O município de Xereder e Jaraguá do Sul. Tá bom? Olha que lindo. Ó. Beijo. Se inscreva no canal, né? Deixe seu joinha. Tá bom? Vamos caminhar junto. Deus abençoe a todos. E aí E aí E aí